E realmente a Dama de Passo dança pela boneca, ela não dança, quem dança é a boneca, por isso ela pega assim, ela faz isso, ela faz todo o corrupio com a boneca, a Dama de Passo. É uma velhinha, tá vendo? Eu sou louca por ela, meu Jesus. A rainha, essa é minha rainha de Palmas. Meu Deus, tudo. É, e essa não, essa aí tá, minha society. Aí tá precisando de um banho de cera, a gente vai dar um de carnaval. Olha pra aqui, ó. Corpo melino, tá vendo? É uma moça mesmo, sapato e tudo. É que ela não tá pronta, tá toda nua por aqui, a gente bota uma sainha justa nela. Bem justinha de lacra, pra quando tá dançando ninguém vê na nua. Deserteira, meu Deus. Mas é bom gostar, né? Parabaô, agô, mojibá, ele, bajé. Amadei, agô, ilê. Parabaô, agô, mojibá, se ele, bá, exu, agô, lonã. Nazaré atualmente é o palco dos artistas. Recebe vários turistas essa cidade da gente. Já sei que daqui pra frente o mundo vai lhe abraçar. Aí repete, né? Já sei que daqui pra frente o mundo vai lhe abraçar. Pra gente poder gritar com uma voz firme e segura Que quem gosta de cultura, Nazaré é o olhar. Então até maracatu é esse tipo de coisa. Esse maracatu nosso já foi como eu fiz mais João. Foi um grupo que se dividiu daquele outro. Baque virado, formou um e colocou o nome Baque Sou. Aí bate diferente, né? A dança também é diferente, né? Mas que lei tudo é uma só, a religião é uma só. Tem nada a ver a religião. Daquele maracatu desse é uma religião só. É condombré a religião. O maracatu do bairro rural foi criado nessa azada de engenho. Pelos escravos. Foi pro povo do campo, tocando e dançando Com as suas próprias ferramentas de trabalho. E a... O maior espaço que ele se achava, Um lugar tão estreito, Mas ele se achava muito bem numa cruzada de caminho. Porque não existia estrada. Não existia caminho. Aí quando a cana crescia, a cana fechava assim. Aí... E a encruzilhada... Era o lugar mais largo que existia. Era a encruzilhada. Era onde ele fazia a referenda, Onde ele encendeia os pontos de vela. E naquele centro ele dançava. Para fazer a parte religiosa dele. Para fazer aEh وه 오�guilhane, E naquele centro ele dava ela a ver, E naquele centro ele dentre foi criado. E naquele centro ele cantando lembrado. E naquele centro ele dava ela a Finnozão, E naquele centro da Catílica das latas. Capitas e Papangus, no nosso Nordeste tem Capitas e Papangus. Viva o nosso Pernambuco, terra dos Maracatus. Viva o nosso Pernambuco, terra dos Maracatus. Eu sinto muita quentura, quentura é danada. Eles, aqueles caboclos de lança, muitos não vão para um terreiro, um terreiro de Umbanda, aí eles mandam preparar o castro, mandam botar um castro, que muitos chamam de preparar, outro ele benzer, outro ele quer botar um castro. Então aquele cravo ali, ele deposita toda a confiança do mundo ali naquele cravo ali. Há pouca ciência sua, só deu pra jogar bozó. A pele pro catimbó, quer pra ver se continua. Se um mestre bom lhe autua, você pensa que se inspira. Se um mestre bom lhe atua, você pensa que se inspira. Mas aí vem pomba gira, em menos de um segundo, há pouca sorte no mundo que você tinha latido. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma